Estamos discutindo aqui a questão do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, como destinar esse recurso. Estamos ouvindo muitos discursos populistas, discursos que tentam ou que dizem defender o trabalhador, mas não defendem os trabalhadores que mais precisam, que são os trabalhadores que estão desempregados. São 13 milhões de desempregados no Brasil, sem falar aqueles que não têm mais perspectiva de buscar emprego. Somando todos esses números, a gente chega a cerca de 40 milhões de brasileiros, 40 milhões de brasileiros que estão sendo prejudicados hoje pelo Estado da nossa economia. Quando a gente fala de redirecionar dinheiro, é concentrar esforço naquilo que de fato, ou para aqueles que de fato necessitam de recursos. Sem dúvida nenhuma, todos nós queremos ajudar todos os trabalhadores, os que ganham menos de um salário mínimo, os que ganham menos de dois salários mínimos, os que ganham mais de dois salários mínimos. Mas o cobertor é curto, não tem dinheiro para isso tudo. Tem pouco dinheiro hoje e é cada vez mais escasso. Por isso a gente tem coragem aqui de aprovar essa reforma da Previdência. Por isso que a gente tem coragem aqui de mudar a regra do abono do FAT. Porque a gente quer concentrar esse recurso naqueles que mais precisam, que são os desempregados. Mas, essa é a lógica, e essa é a lógica que as pessoas não estão contando. E falar que o novo, o novo, não defende os trabalhadores, não defende os mais pobres, com discurso hipócrita, discurso populista, é fácil. Falar a meia-verdade é fácil, não só aqui, como nas redes sociais. Quando a gente defende que o FAT seja direcionado para aquilo que tem quem precisa mais, quando a gente defende que a CSLL dos bancos não vai prejudicar banqueiro, não. Vai prejudicar o trabalhador mais pobre que pega dinheiro emprestado, emprestado para comprar geladeira, para comprar sua televisão, para comprar o seu sofá. Ou você acha que no mercado concentrado, que é o brasileiro, que a gente quer acabar com isso, o banqueiro vai ficar com o prejuízo? Não! Ele vai levar para o trabalhador mais pobre. E é esse que a gente está defendendo aqui. Então, vamos falar as verdades inteiras, aqui e nas redes sociais. Não vamos falar a meia-verdade até onde interessa. E a gente fala a verdade aqui. A gente fala a verdade do início ao fim, sem demagogia, sem populismo. E vamos fazer sim, vamos votar sim aqui para garantir que o dinheiro vai ser concentrado e que o déficit do FAT que existe hoje vai ser reduzido. E é isso que a gente está votando e por isso que a gente orientou sim.